Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou ensinar você como ativar a rotação automática de tela no seu celular ou tablet Samsung. Esse é um processo bem simples, mas caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir todos os tutoriais e reviews do canal. Então vamos para o passo a passo desse tutorial. No primeiro passo você vai arrastar a tela do seu celular de cima para baixo até aparecer esse menu. Localize esse menu aqui. Aqui você vai selecionar a opção rotação automática. Assim que você ativar essa função sua tela já vai girar de forma automática. Na segunda parte desse tutorial vamos acessar as configurações do nosso dispositivo. No menu de configurações você vai até a opção tela inicial. Na parte de baixo dessa página, selecione a opção girar para o modo paisagem. E pronto, a partir de agora a tela do seu dispositivo irá girar toda vez que você virar seu aparelho. Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e nos vemos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.